Boa noite, irmãs e irmãs. Boa noite, irmãs e irmãs. Graças ao Senhor por outra oportunidade de considerar a Palavra de Deus juntos com vocês todos. Então, hoje à noite, nós gostaríamos de continuar o que não foi possível terminar ontem à noite sobre a nossa relação com o Senhor Jesus. Nós consideramos vários versos, principalmente do Antigo Testamento, da experiência de Davi. Como ele aprendeu, através das suas circunstâncias difíceis, de aproximar-se do Senhor. E como ele encontrou aquele local secreto de refúgio na presença do Senhor. E como ele desenvolveu aquela relação doce e íntima com o Senhor. E existem alguns versos no Novo Testamento também, sobre esse tipo de relacionamento. No livro de Apocalipse, ao final da Bíblia, nós temos as sete igrejas. O Senhor falou com João para escrever sete cartas para as sete igrejas. E para cada uma daquelas sete igrejas, ele deu um chamado para vencer. E o chamado para vencer é sempre no singular. Aquele que vencer. Sete vezes para as sete igrejas. Não existe algo como vencedor corporativo. Vencer é uma questão individual. Isso confirma o que nós temos compartilhado sobre desenvolvendo uma relação individual, personal, com o Senhor. E isso confirma o que nós temos compartilhado sobre a importância desse relacionamento individual com o Senhor. E eu encontrei esse verso interessante para uma das sete igrejas. Para o vencedor, será dado uma pedra branca com um novo nome escrito nela. Então eu encontrei este verso interessante a uma das sete igrejas que diz. Ao vencedor, eu darei uma pedra com um novo nome escrito nela. E esse novo nome, ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Então nós vemos um outro aspecto dessa relação tão, tão pessoal com o Senhor. Como nós enfatizamos ontem à noite. É entre você e o Senhor. Nós temos que desenvolver algumas experiências que ninguém mais vai saber a respeito. Assim como essa recompensa dada a esse vencedor. Uma pedra branca com um novo nome escrito. Ninguém sabe o que é esse novo nome, a não ser aquele que recebeu. Claro, o Senhor sabe. Ou seja, é entre o Senhor e você. E em Apocalipse capítulo 14. Nós vemos ali 144 mil virgens. E como nós compartilhamos ontem à noite, virgens são os escondidos. Escondidos dos olhos do mundo, mas não dos olhos do Senhor. Novamente, isso é uma relação muito pessoal e íntima. E uma característica especial desses 144 mil que são virgens. É que eles cantavam um novo cântico que ninguém mais podia aprender. Então, essa é mais uma confirmação no Novo Testamento sobre o nosso relacionamento com o Senhor. É tão doce, tão pessoal, tão íntimo, tão santo. Quando cada um deles cantavam esse cântico que ninguém mais conhece. E ninguém mais pode aprender. Então, essas são as confirmações no Novo Testamento daquela experiência do Antigo Testamento. A Bíblia faz coincidir o Antigo e o Novo Testamento perfeitamente. Isso me faz lembrar de que um dos antigos pais da igreja, o São Agostinho, ele tinha esse dito. O Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento. O Antigo Testamento está revelado no Novo Testamento. Então, eles são um e o mesmo. Eu gosto de ler o Antigo Testamento. Porque, para mim, é como um livro com figuras. É como quando eu vejo uma foto. Ou quando eu vejo um quadro. Eu consigo entender o que aquele quadro ou aquela foto trata. E, claro, o Antigo Testamento está cheio de figuras e de tipos. E o Novo Testamento nos dá a realidade daquele tipo. Então, eu gostaria de continuar com alguns desses tipos do Antigo Testamento que eu considero interessantes. Ontem à noite, nós comentamos sobre os dois capitéis, sobre as duas colunas no Templo. E vocês se relembram do formato daqueles dois capitéis. Eles tinham o formato da flor de lírio, aberto para o céu. Eles estão ali para serem vistos por Deus, de cima para baixo. E, como o irmão Lance Lambert, uma vez compartilhou. Cada um de nós devemos ter esse tipo de experiência. Algo que está reservado para os céus acima verem, para o Senhor Deus ver. Ninguém que está na Terra consegue ver. Existe um outro verso que menciona as laterais das colunas. Gostaria de considerar um versículo com vocês. Vamos abrir em 2º livro de Crônicas, capítulo 2. 2º livro das Crônicas, capítulo 3, versículo 16. Também fez as correntes no oráculo, ou santuário interior. E as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as correntes. Existe um outro versículo que também menciona que essas correntes foram colocadas nas laterais dos capitéis. Quando você considera essa questão das correntes, o que que isso te lembra? Correntes são anéis de metais que se unem. E eles são unidos juntos para dar força. Para não poderem ser quebrados. É interessante que aqui diz que essas correntes foram feitas na câmara interior. Então, novamente, a nossa mente se relembra daquele local secreto. Onde não há mais ninguém a não ser o Senhor Deus. Lá no santuário interior. E estas correntes foram feitas no santuário interior. Isso significa que quando nós desenvolvemos esse relacionamento com o Senhor somente. Quando nós os experimentamos de uma forma pessoal. Correntes começam a se formar. Há algo muito forte. Laços começam a se formar. Há um laço forte entre você e o Senhor. Que não se quebra. E o nosso irmão há pouco mencionou sobre batalha espiritual. Quando você lê sobre correntes. Você se relembra que há batalha espiritual. Porque o inimigo quer quebrar a corrente. Ele quer quebrar o nosso laço com o Senhor. E essas correntes eram colocadas ao redor dos capitais. Então, estes capitais com formato de lírio. Eles representam a nossa experiência interior com o Senhor. A nossa relação mais santa, mais pura e mais íntima com o Senhor. O inimigo quer destruir isso. E é por isso que as correntes são colocadas ao redor das flores. Ao redor dos lírios. Então, esta é a primeira batalha sobre a qual nós vamos falar hoje à noite. O inimigo quer fazer de tudo para impedir que nós entremos naquele local santo. Eu não sei sobre vocês, mas eu me deparo com essa batalha muitas vezes. Oh, eu estou muito ocupado hoje. Eu não tenho tempo para passar lá naquela câmara interior hoje. Tenho muitas coisas para fazer. Eu não tenho tempo. Eu não sei se essa é a sua experiência ou não. Então, isso é uma batalha. Passar tempo com o Senhor. Isto é uma batalha. E o inimigo vai fazer tudo o que ele pode para impedir que nós tenhamos essa experiência. Porque ele sabe, se você desenvolve esse tipo de laço forte com o Senhor. Então, ele vai perder. Então, quando nós consideramos este aspecto das correntes. Então, isso nos lembra destes assuntos que são relacionados com elas. E tem um outro verso interessante que eu quero considerar com vocês. Também tem a ver com correntes. Ou seja, também relacionado com batalha. Por favor, abram comigo em Êxodo 28. Êxodo capítulo 28, verso 32. Aqui, o Senhor dá instrução sobre muitos itens relacionados ao tabernáculo. E relacionados ao serviço sacerdotal. Este verso especificamente diz respeito às vestimentas sacerdotais. E haverá uma abertura no topo, no meio dela. Ao meio da abertura, haverá uma abertura de trabalho. Como se fosse, a abertura de uma capa de maio, que não pode ser tirada. E uma abertura para a cabeça haverá no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor. Como a abertura de cota de malha será. Para que não se rompa. Na época do Antigo Testamento, o sacerdote iria usar essa vestimenta sacerdotal. E era feita de uma tal forma que somente havia uma abertura no topo e no meio. Em outras palavras, somente a cabeça do sacerdote viria para fora desta vestimenta. Todo o resto está coberto. E este é realmente aquilo que eu desejo essa noite. Minha oração é, Senhor. Que o Senhor seja visto, ouvido e glorificado. E que eu seja coberto debaixo da sombra das suas asas. Que nenhum homem seja visto, exceto a cabeça, Cristo. Então, a descrição interessante sobre esta vestimenta. Que no topo e no centro desta vestimenta. Ou seja, no pescoço. Dá uma descrição muito interessante. Terá uma borda de obra tecida ao redor, como a abertura de cota de malha será, para que não se rompa. Terá uma borda de obra tecida ao redor. Ou seja, essa abertura é feita com um cuidado especial. Deve ser tecida ao redor. E tem que ser tão forte que deve ser como a abertura de cota de malha. A cota de malha, se você já assistiu algum filme sobre guerras no passado. Essa é uma vestimenta que ela é feita de argolinhas metálicas. Para proteger o guerreiro. Quando ele vai para a batalha, ele tem que vestir essa cota de malha. E que é feita toda de pequenas argolas metálicas, por toda a parte. Para proteger o seu corpo. Então, essa abertura de obra tecida ao redor, ela é como de cota de malha. É como essa cota de malha. Isso é batalha espiritual. E a batalha espiritual é sobre a posição de Cristo como cabeça. A cabeça sai dessa vestimenta através dessa abertura. E todos nós devemos ter um tal sentido, um tal sentimento. Que nós devemos fazer tudo o que possamos para proteger esse, manter essa posição de Cristo como cabeça. Porque o inimigo vai fazer tudo o que ele puder para substituir a posição de Cristo como cabeça por alguma outra coisa. E é muito triste ver que atualmente, no meio da cristandade, não existe essa abertura que esteja tecida em volta. A posição de Cristo como cabeça é substituída por alguma outra coisa. Talvez exista um programa forte que atrai as pessoas para a igreja. Ou talvez um forte pregador que atrai as pessoas para ele. Então, sem nós percebermos, gradualmente, nós perdemos a sensibilidade com relação à posição de Cristo como cabeça. Nós nos acostumamos tanto a irmos a esse lugar onde existe um programa maravilhoso. E existe esse pregador que é tão eloquente. E nós não defendemos mais a posição de Cristo como cabeça. Irmãos e irmãs, precisamos ter esse sentido. O que é a posição de Cristo como cabeça? Quem é o Senhor? Será que o Senhor foi substituído por um programa? Será que o Senhor foi substituído por um líder capaz? Este versículo está aqui por uma boa razão. O Senhor escreveu um verso tão forte aqui. Ele sabe. O inimigo vai atacar. Mas não de uma forma exterior tão aparente. Mas de uma forma sutil. De forma que, gradualmente, vai trazer algo para a igreja. Para diluir a sua sensibilidade com relação à posição de Cristo como cabeça. Precisamos de um Espírito de sabedoria e revelação. Como Paulo orou pelos cristãos em Efésios. Que o Senhor lhes conceda o Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Todos nós precisamos dessa oração. E todos nós precisamos orar uns pelos outros. Sabe, quando Salomão se tornou rei. Ele recebeu as instruções de seu pai Davi para construir a casa para o Senhor. E ele foi fiel. Ele fez exatamente como o seu pai falou para ele. E depois que o templo foi construído. Ele quis dedicar o templo a Deus. Então, o que ele fez? Ele fez sacrifícios, certo? Onde ele fez estes sacrifícios? Ele foi a Gibeão. E ele sacrificou dezenas de milhares de gado, de ovelhas, todo tipo de animais. Foi uma grande celebração. O coração dele estava no local certo. Ele queria honrar Deus. Por essa grande construção fantástica. Então, naquela noite, ele foi dormir. E lembre-se, ele teve um sonho. No sonho, o Senhor perguntou a ele. Você pode me pedir o que você quiser e eu vou dar para você. Você se lembra disso, não? E Salomão deu uma resposta maravilhosa. Ele disse, basicamente, Eu tenho tudo, mas eu preciso de sabedoria e discernimento para ir, entrar e sair entre esse grande povo. Eu preciso de sabedoria para poder julgar o teu povo corretamente, justamente. E o Senhor se agradou tanto com esta resposta. Você não pediu por riquezas, glória, honra ou até mesmo a vida dos seus inimigos. Mas você pediu por sabedoria. Para que você possa julgar o meu povo com justiça. E eu te darei sabedoria. E também vou te dar todo o restante que você não pediu. Você se lembra dessa história, não? De manhã, ele se acordou. Sabe o que aconteceu? Ele pegou tudo e voltou para Jerusalém. Ele pegou tudo de volta e foi outra vez para Jerusalém. Sabe, a razão por que ele havia ido para Gibeão. Gibeão era o local onde eles haviam colocado o tabernáculo de Moisés. E também haviam ali guardado o altar. Então, muito logicamente, Salomão estava fazendo a coisa correta de acordo com o seu entendimento. Para honrar o Senhor, para dar a ele um grande sacrifício. Você deveria fazer no local onde o tabernáculo estava, onde o altar estava. Mas depois de ele ter recebido o Espírito de sabedoria e de revelação. De manhã, quando ele se acordou. Ele correu de volta para Jerusalém. E fez a oferta em Jerusalém. Jerusalém é o local correto de oferecer sacrifícios para honrar a Deus. Porque a arca de Deus, a arca estava em Jerusalém. A arca é o símbolo mais único e importante em todo o Antigo Testamento. Como eu disse, o Antigo Testamento está cheio de tipos, figuras, quadros e assim por diante. E não há nada mais importante do que a arca, ela própria. Porque esse é o tipo que simboliza o próprio Deus. A presença de Deus com o seu povo. É por isso que Davi amava a arca tanto. Desde os seus anos mais jovens, quando ele estava pastoreando o rebanho do seu pai lá no deserto. Ele desejava, anelava pela arca. A arca tinha sido perdida em algum local. Saúl foi o primeiro rei de Israel. E ele reinou 40 anos. Nunca na sua vida ele jamais lembrou da arca. Nunca se preocupou com a arca. Em outras palavras, não se preocupou sobre Deus. Então a arca ficou lá, em um local distante, por 40 anos. Até que Davi se tornou rei. E há um salmo, o salmo 132. Davi diz, eis que ouvimos sobre ela. Se referindo à arca. Está lá no bosque, no deserto. Ele sabia exatamente onde a arca estava. Sabe, o local onde a arca estava guardada, por esses 40 anos, não é assim tão distante da cidade onde Davi morava. Davi era de Belém. E o local onde a arca foi guardada, eram uns 16 quilômetros de Belém. Então quando ele era um jovem menino, um jovem rapaz, pastoreando o rebanho. Ele descobriu sobre a arca estando por ali nas vizinhanças. Mas ele não era capaz de tocá-la. Ele era só um rapazinho, um pastorzinho. É necessário os sacerdotes para levá-la. No entanto, logo que ele se tornou rei, Imediatamente, ele quis trazer a arca para Jerusalém. E a primeira vez que ele tentou, acabou terminando em falha. E vocês sabem o que aconteceu, não é? Ele colocou a arca em uma carroça puxada por bois. E os bois tropeçaram. Então a carroça moveu e a arca estava caindo. E o Uzá, com muita boa intenção, colocou a mão para firmar a arca. E Deus o atingiu. Isso amedrontou Davi. E isso levou Davi a se arrepender. Ele tentou usar uma forma mundana de trazer a arca para Jerusalém. Colocar a arca em uma carroça puxada por bois, era a forma que os filisteus haviam feito. Os filisteus fizeram assim. E Davi tentou fazer a mesma coisa. A arca nunca deve ser carregada de forma mundana. E Davi aprendeu a lição. A arca só pode ser carregada no ombro do leite. dos sacerdotes. E outro ponto interessante sobre carregar a arca. A arca é um móvel. E existem quatro argolas colocadas ao redor para os varais serem colocados nas argolas. Dois varais, um de cada lado da arca. Você sabe em que parte da arca essas argolas são colocadas? Se você souber física, a lei da física vai te dizer que existe uma coisa chamada centro de gravidade. Se você quiser levantar um móvel, você vai querer colocar as argolas no topo deste móvel. fica mais fácil de levantar. As argolas vão estar elevadas, o centro de gravidade vai estar abaixo. Mas essa não é a forma de Deus. A forma de Deus é sempre, sempre diferente da forma que os homens fazem. Estas quatro argolas foram colocadas junto aos pés da arca. Então, quando os varais eram colocados através dessas quatro argolas, e os levitas vinham para levantá-la, a arca estaria acima de tudo. Acima de tudo. Deus deve estar acima de tudo. Mas isso representa um problema. Para os levitas carregarem esse móvel pesado, com o centro de gravidade muito alto, quando você carrega, ele vai começar a oscilar. Então, existe um princípio espiritual. Como sacerdotes e levitas, que todos nós somos, quando nós levamos essa arca, nós precisamos aprender a coordenar uns com os outros. alguns de vocês são fortes, alguns de vocês são fortes, alguns outros são mais fracos, alguns vão andar mais rápido, outros podem ser mais vagarosos, alguns são jovens, e não como eu, eu sou mais velho. Então, como é que nós vamos levar essa arca? Com uma tal diversidade de pessoas. Requer paciência. Requer comunhão. Requer coordenação. Requer amor uns pelos outros. Sabe, na igreja, todos nós carregamos a arca. Jovem ou idoso, homem ou mulher. Sem exceção. Todos nós carregamos o testemunho de Deus nos nossos ombros. Nós precisamos aprender a suportar uns aos outros. Se você tem um problema com algum outro irmão, É melhor você tratar disso primeiro. Antes de colocar sua mão na arca. Então, com relação a esse testemunho, o Senhor fez de todos nós sacerdotes. Em Êxodo, há um versículo que menciona um reino de sacerdotes. Esta era a intenção original de Deus para Israel. Um reino de sacerdotes. Todos neste reino são sacerdotes. Mas, então, houve uma falha. A adoração do bezerro de ouro. E Moisés traçou uma linha na areia. Quem vai passar essa linha para o lado de Deus? E lembre-se, foi a tribo de Levi que cruzou. Então, eles se tornaram os sacerdotes. Mas, essa não era a intenção original de Deus. A intenção original de Deus era que todos eles fossem sacerdotes. E, quando o Senhor Jesus veio, Ele desmanchou aquela linha na areia. Pelo sangue precioso que Ele derramou na cruz. Ele apagou todos os nossos pecados. Ele apagou todas as diferenças. Ele nos restaurou à intenção original de Deus. De que todos nós sejamos sacerdotes para Deus. E Pedro refletiu esse sentimento. Em 1ª Carta de Pedro, ele escreveu. Porque nós somos uma raça escolhida. Um reino sacerdotal. Uma nação santa. Nós somos uma raça escolhida. Um reino sacerdotal. O Senhor Jesus nos restaurou à intenção original de Deus. Então, não há mais desculpas para nós. Você não pode dizer, oh, eu não sou um irmão da responsabilidade. Eu não posso levar essa arca. Eu sou só uma irmã. A irmã não pode tocar uma responsabilidade. Não. O apóstolo Paulo nos deu um verso. Não existe judeu nem grego. Nem homem nem mulher. Em termos de funcionar com a vida de Cristo. Não existe homem nem mulher. Todos nós podemos funcionar. Paulo nos deu um exemplo muito bom sobre o funcionamento do corpo de Cristo. Alguns são os olhos. Alguns são os ouvidos. Alguns são a boca. Alguns são a mão. Alguns são os pés. A mão não pode dizer para o pé. Eu estou mais elevado que você. Eu sou melhor que você. Eu não preciso de você. Cada membro é necessário. E Paulo não disse, eu sou um ouvido masculino e o outro ali é o ouvido feminino. Ele não fez tal distinção. Você ou é um ouvido ou não é. Não importa se é homem ou mulher. Isso é relacionado com o funcionamento do corpo de Cristo. Nós funcionamos debaixo da posição de Cristo como cabeça. Cada membro é igualmente precioso e igualmente necessário. Em 1975, eu ouvi uma mensagem do irmão Bach Singh, da Índia. Talvez alguns de vocês tenham ouvido o nome dele. Ele foi contemporâneo de Watchman Nee e T.S. Sparks. Eles todos viveram no começo de 1900. E o Senhor usou esses três. Um na Inglaterra. Um na China. E um na Índia. Eles todos trouxeram uma restauração para o funcionamento do corpo de Cristo. Eles todos receberam uma visão sobre o funcionamento do corpo de Cristo. Debaixo da posição de Cristo como cabeça. E hoje, todos nós nos beneficiamos do ministério deles. Então, nós agradecemos ao Senhor por eles. Em 1975, Bach Singh foi convidado a Memphis, no Tennessee. E eu recebi um chamado de telefone de um irmão. Então, eu fui lá para Memphis. E fui honrado em estar ali. E o irmão Bach Singh compartilhou sobre esse assunto dos membros do corpo de Cristo. E repetidamente, ele disse. Nós somos todos igualmente necessários, igualmente preciosos. Iguais. Não importa se você é uma irmã ou um irmão. Não importa se você é um ancião ou não um ancião. Aos olhos de Cristo. Nós somos igualmente preciosos para Ele. E igualmente necessários para Ele. Então, nós devemos funcionar desta forma. Pela vida de Cristo. É claro, no aspecto de administração, no aspecto de ordem da igreja. As irmãs, o local delas não é tomar uma posição de estar de cabeça sobre os irmãos. E o ensino de Paulo é igualmente bastante claro sobre isso. Então, eu gostaria apenas de ter mencionado essas questões para que os irmãos e irmãs considerem. Como nós estamos falando sobre andar com o Senhor. E nós passamos uma boa parte do tempo tratando do assunto sobre o fundamento. Bem, então agora, Davi se tornou o rei. Então, podemos dizer que ele está começando a andar. Então, vemos várias coisas relacionadas a Davi. Então, existem duas coisas relacionadas com andar. Quando nós começamos a aprender a andar. E eu já mencionei um aspecto disto. Existe a necessidade desse espírito de sabedoria e revelação. Como nós vimos com o exemplo de Salomão. E esse é um exemplo muito bom para nós. Quando nós começamos a aprender a andar. Precisamos de um espírito de sabedoria e revelação. Para andar apropriadamente. Porque andar com o Senhor requer esta revelação. Que a natureza deste caminhar é sempre para adiante. Nunca de volta. Existem muitos versículos no Novo Testamento e exemplos no Novo Testamento. E exemplos no Antigo Testamento com relação a esta questão. Nos Evangelhos, Jesus nos disse. Em Lucas capítulo 9. Ele coloca sua mão no arado e olha para trás. Não está adequado para o reino de Deus. Não olhe para trás. Não vá para trás. Sempre vá em frente. Esta é a característica do nosso andar em Cristo. E Paulo nos diz em Filipenses capítulo 3. Que é uma parte muito familiar para todos nós. Esquecendo do que está atrás. Eu vou em frente. Para aquilo que está em frente de mim. Eu pressiono para a chamada de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler este versículo. Vamos começar com o versículo 13 e ler também o versículo 13. O versículo 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu pressiono para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E isso nos mostra a natureza do nosso andar com o Senhor. E isso nos mostra a natureza do nosso andar com o Senhor. Esquecendo do que fica para trás. Nós devemos sempre fazer isso. Se há algum problema entre os irmãos e irmãs. Trate com ele e esqueça. Vamos adiante juntos. Nós temos essa arca para carregar. E existem outros versos que estão relacionados com isso. E a carta aos hebreus também nos diz diversas vezes. O autor de Hebreus diz diversas vezes. Vem adiante. Vem adiante. Vem adiante para o Santo dos Santos. Vem adiante para Deus. Então o caminhar, esse andar, é em direção ao próprio Deus. E ele também diz várias vezes. Não retraia, não volte atrás. Se você retroceder, Deus não se agrada disto. Então a Bíblia nos dá vários exemplos de andar para a frente. Então eu gostaria de considerar alguns versos no Antigo Testamento. E estes versos nos mostram a consequência de voltar atrás. Existe um preço a pagar se você retroceder. E vocês todos se recordam do povo de Israel quando saíram do Egito e foram para o deserto. O próprio Deus liderou o seu povo para fora do Egito. E não tinha passado muito tempo depois que eles deixaram o Egito para trás. Eles começaram a murmurar. Reclamar. Deus nos trouxe para esse deserto para nos matar. Deus nos odeia. Eles se lembraram dos porros, dos melões, dos alhos do Egito. Deus lhes deu maná do céu. E logo eles se enjoaram daquilo. O que é isso? Não tem sabor. Eles se lembraram que antes cada panela tinha carne. E eles se lembravam do pão muito saboroso. Se você provar o pão lá do Oriente Médio, você vai saber o que eu estou falando. Ah, é muito gostoso. Então eles se lembraram dessas coisas e queriam voltar. Mais de uma vez. Então o Senhor quis exterminá-los. Lá mesmo, naquele local. E Moisés intercedeu com Deus. Oh Senhor, o que os gentios vão dizer se o Senhor matar o seu povo? Isso vai trazer vergonha para o Senhor. Então Deus disse, está bem, eu vou deixar passar toda a primeira geração dos israelitas. Então toda a primeira geração pereceu no deserto, exceto Josué e Caleb. Porque esses dois não murmuraram, não reclamaram. Esses dois foram os que disseram, vamos entrar agora. Nós podemos tomar essa terra. Mas todos eles disseram, oh, nós somos como pequenos de pão. E lá naquela terra tem gigantes. Então Deus não se agradou das pessoas quererem retornar. Existe um outro exemplo. Você se recorda no livro de Ruth? Um livro muito bonito. Nos fala da história daquele parente remidor. E começa a história com um casal que morava em Belém. Um homem chamado Elimelech. E a sua esposa, Naomi. E a esposa, Naomi. Havia fome na terra. Então Elimelech decidiu ir embora. Ele levou a sua esposa e dois filhos. E se mudaram para a terra de Moab. E se estabeleceram lá. E não levou muito tempo, Elimelech morreu. E os dois filhos, cada um deles casou com uma moça moabita. Então os dois filhos também morreram. O que deixou apenas a Naomi e as duas noras. E a Naomi estava muito amarga. O esposo morreu e depois os dois filhos morreram. Você pode imaginar como isso foi triste. E ela também ouviu que agora, finalmente, havia crescimento de plantas na terra de Israel. Então ela quis voltar para a sua cidade natal. Então ela falou com as suas duas noras. Vocês precisam voltar para a casa da mãe de vocês. Eu não tenho mais nenhum filho para vocês se casarem. E eu estou muito velha. E as duas noras imediatamente disseram, não, nós vamos com você. E a Naomi explicou para elas a real situação. A situação real. Então ela disse, olha, se vocês forem comigo, não existe esperança para vocês. Vocês vão ser estrangeiras na terra de Israel. Se vocês voltarem para a casa da mãe de vocês, vocês ainda podem se casar. Vocês são jovens. E a primeira mãe-in-law, finalmente, a realidade dona. E a primeira nora, finalmente, a realidade raiou na mente dela. É verdade. É verdade. Isso é verdade. Então ela deu adeus para a Naomi. E ela voltou. Mas você sabe, a Ruth, a segunda nora, Ela disse algo que todos nós conhecemos. E nós todos deveríamos conhecer. Eu vou com você aonde você for. O seu povo vai ser o meu povo. O seu Deus vai ser o meu Deus. Palavras preciosas. Palavras preciosas. Então ela voltou com a Naomi. E você conhece o resto da história. Agora, você pode pensar, ok, elas foram de volta, não é? Elas foram de volta, não é? Elas foram de volta. E você acabou de dizer que retroceder não é bom. Na verdade, elas foram em frente. Quando elas deixaram a terra que Deus tinha prometido para eles. Isso que foi retroceder. Quando a família havia ido para a terra de Moab, isso que foi voltar atrás. Quando você deixou o propósito Deus, o propósito Deus, você está indo de volta para trás. Toda vez que você deixa o propósito de Deus, o propósito intencionado de Deus, você está indo de volta para trás. Exteriormente, pode haver fome, pode haver dificuldades. Todos nós nos encontramos, nos deparamos com dificuldade. Mas não retroceda. Então, quando a Naomi decidiu de voltar, ela estava sendo restaurada ao propósito original de Deus. Então, uma vez que isso aconteceu, ela começou a andar para adiante novamente. O Senhor foi capaz de usar a ela e a Ruth e fez acontecer a história do parente remidor. E a Ruth se tornou, eu creio que é a bisavó do rei Davi. Que bênção, não? Que bênção. Andar para adiante. Então, nós vemos no Antigo Testamento, que a consequência de retroceder é a morte. Os israelitas no deserto quiseram voltar, veio a morte. E quando a Elimelech, com a sua esposa e seus filhos, foram para Moab, eles estavam retrocedendo. Novamente, a morte veio. Agora, nós podemos falar sobre morte espiritual. Que é também horrível, se até não mais. Precisamos ser sensíveis à morte espiritual. Quando você não está caminhando com o Senhor, quando você não está avançando, existe uma boa chance de morte espiritual. Você não está mais crescendo com o Senhor. O Senhor não é mais fresco para você. Você está perdendo o seu primeiro amor. Como a igreja em Éfeso. O Senhor escreveu contra eles. Eu tenho essa uma coisa contra vocês. Você perdeu o seu primeiro amor. O que é o primeiro amor? Pense sobre Davi. Na sua juventude. Todas as vezes em que ele se escondeu naquele refúgio. Ele aprendeu a ter comunhão com o Senhor. Ele aprendeu a adorar o Senhor. Ele amava o Senhor. Ele amava a arca. Isso é fresco. Esse é o primeiro amor. O Senhor está desejoso e buscando esse primeiro amor em nós. Vamos voltar ao nosso primeiro amor. Vamos novamente avançar com ele. Então estes são alguns dos exemplos. E agora há uma outra questão sobre o andar de Davi com o Senhor. Primeiro livro das crônicas, capítulo 15, versículo 1. Agora, David wanted to build a house for the ark. Então, David queria construir uma casa para a arca. Então ele precisava preparar o local. Eu gosto da palavra preparar. Toda vez que eu leio essa palavra preparar. Isso me traz à mente a obra do Senhor em nós. Ele quer vir habitar em nós. E ele precisa nos preparar. Preparar o nosso coração. Então, a primeira coisa sobre a preparação é o local. É necessário preparar um local. E o Espírito Santo está trabalhando para preparar um tal local no nosso coração. Para receber a arca. Para receber o testemunho de Jesus. Nossos corações precisam ser preparados. Existem muitas coisas ocupando o nosso coração. E eu penso que você sabe disso muito bem. Nós somos atraídos por tantas coisas. Eu realmente me sinto triste pelos jovens hoje em dia. Porque existem milhões de coisas que atraem a atenção de vocês. Quando eu estava crescendo, faz muito tempo atrás. Graças ao Senhor as coisas eram tão simples. Não havia o iPhone. Nem o iPad. Nem mesmo televisão. Nada. Às vezes eu tinha que fazer os meus próprios brincos. Eu vou dar para você um exemplo. Quando eu tinha talvez uns quatro anos de idade. Um dia eu percebi que meu pai havia se ido. Só a minha mãe e o meu irmão mais velho estavam em casa. E então a mãe disse. O pai foi para os Estados Unidos. Então a mãe falou. Ah, o seu pai foi para os Estados Unidos. O governo de Taiwan havia escolhido a ele para fazer um curso lá na Universidade da Pensilvânia. Para fazer alguns cursos lá. E foi uma grande honra para ele. Então nós ficamos em casa com a mãe. Eu não me lembro tanto de como foi. Mas o pai não estava em casa. Eu só tinha o meu outro irmão para brincar com ele. Então um dia. Provavelmente uns seis meses depois. A mãe nos disse. O pai está voltando para casa. E ele está trazendo uma porção de brinquedos feitos na América para vocês, meninos. Lá no começo dos 1950s. Não tinha nada dessas coisas feitos em Taiwan. Feito na China. Tudo era feito nos Estados Unidos. E duravam sempre. Então a mãe falou. O pai está voltando para casa. Ah, que bom. Ele está trazendo brinquedos. Ah! Eu estava sonhando sobre ser um cowboy. E os trens. Eu estava animado. E o dia chegou quando meu pai voltou para casa. E abriu a bagagem. E ali estavam os brinquedos. E eu realmente apreciei o meu pai. Mas quando eu cresci e fiquei mais velho, eu percebi. Que quando eu era novo. Eu percebi que eu apreciava o meu pai somente porque ele trazia brinquedos para mim. Ele me deu o que eu queria. Eu realmente não o precisava tanto. Para ser honesto. Para dizer a verdade, eu nem conhecia ele tanto assim. Na verdade, aqueles seis meses, ele não estava ali. Até que eu nem senti tanta falta assim. Mas quando eu cresci e fiquei mais velho. Eu comecei a perceber. Eu amo meu pai. Seja que ele traga alguma coisa para mim ou não. Eu realmente o aprecio. Eu o amo. E eu o amo porque ele é o meu pai. Ele não precisa fazer nada para mim. E é assim que nós devemos ser quando nós crescemos em Cristo. No nosso andar como cristãos. Quando nós éramos cristãos jovens. Nós apreciamos o Senhor. Porque ele nos dá coisas. Ele fez coisas por nós. Mas vai chegar um tempo. Quando você vai se tornar mais velho em Cristo. Você vai passar a amá-lo e apreciá-lo porque ele é o seu pai. Não importa se ele faz alguma coisa por você ou não. Eu me lembro de um hino escrito por A.B. Simpson. Simpson é o fundador da Igreja da Aliança Cristã. E o título desse hino que ele escreveu é Ele Mesmo. E ele contou todas as experiências que ele passou pela vida. Uma vez era a bênção. Agora é o Senhor. Antes era o sentimento. Agora é a sua palavra. Uma vez, antes, eu queria os seus dons. Agora eu quero o próprio doador. Antes eu queria trabalhar para ele. Agora eu quero a Ele Mesmo somente. Você vê a sua jornada aqui? Ele aprendeu a andar. Antes era isso. Agora é Ele Mesmo. Antes era o dom. Agora o próprio doador. Que é muito melhor. Ele aprendeu o segredo. Ele Mesmo. E esse deve ser o nosso andar. Há épocas na nossa jornada cristã. Que os nossos olhos são distraídos com muitas coisas diferentes. Mas que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor volte os nossos olhos para Ele Mesmo somente. E nós precisamos descobrir Ele Mesmo. Ele é tudo o que nós precisamos. E há um outro aspecto que eu realmente quero trazer. Vamos abrir em primeiro o livro das crônicas capítulo 22. Versículo 14. Davi aqui está falando com o seu filho Salomão. Eis que com grandes dores preparei para a casa do Senhor. O Senhor cem mil talentos de ouro, um milhão de talentos de prata e de cobre e de ferro que não se pesou, porque era em abundância. Também madeira e pedras preparei e tu suprirás o que faltar. Como a Davi não foi permitido edificar a casa do Senhor. Ele sabiamente fez todo tipo de preparativo para o seu filho edificar. Então, esse ponto é muito interessante e muito significativo. Ele disse com grandes dores, grandes aflições, preparei material para você construir a casa de Deus. cem mil talentos de ouro, um milhão de talentos de ouro, um milhão de talentos de prata, ferro e bronze sem peso de tanto que era, e madeira e pedras. E o ponto para o qual eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. Com grandes dores, ele preparou todos estes materiais. O que isso significa? Por que é com grandes dores? Sabe, muitos de nós passam por dores. Eu sei que alguns de vocês estão passando por dores. Todos nós passamos. Algumas são grandes dores. Dores insuportáveis. Dores de coração. Dores que torcem o coração. Dores que não se consegue expressar. E David disse que ele passou por grandes dores. Então, vamos considerar algumas das suas grandes dores. Como mencionamos ontem à noite, ele foi negligenciado. Desprezado. Deixado de lado. Até pelos seus próprios pais. E os seus irmãos. Quando as pessoas te desprezam. É uma coisa. Mas quando as pessoas que são mais próximas a você. Te maltratam e te desprezam. E te acusam de fazer coisas que você não fez. Isso é grande dor. Imagina um menininho. Talvez desde os cinco anos de idade. Deixado ir fora da casa para cuidar dos... E ter que passar a noite lá no deserto sozinho. Imagina as lágrimas que ele derramou. Isso é grande dor. E mesmo alguns anos mais tarde. Quando Samuel veio para ungí-lo como próximo rei. Ele ainda era desprezado. Você acha que os pais disseram. Uau! Esse garoto vai ser o próximo rei. Você acha que os pais disseram. Esse menino vai ser o próximo rei já. E o seu irmão ia dizer. Se não sou eu. Então melhor você. E o seu irmão ia dizer. Ah! Se não sou eu. Melhor que seja você. Isso não aconteceu. Ele ainda estava tomando conta do rebanho do seu pai. Como que nós sabemos? Porque, você sabe. A guerra, veio guerra contra os filisteus. Contra os gigantes. Então o pai dele chamou e disse. Olha, leva um pouco de pão. De azeite. De algumas coisas lá para os seus irmãos. Que estão no campo de batalha. E traz para mim de novo as notícias. De como os seus irmãos estão lá. Então ele ainda estava cuidando do rebanho do seu pai. E ele foi lá para o campo de batalha. E três dos irmãos viram ele chegando. Eles o desprezaram. Por que você está aqui? Por que você deixou de lado aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Quem está tomando conta das ovelhas enquanto você está aqui? Ele ainda era desprezado. Ele ainda era desprezado. Todos eles testificaram Samuel derramando o óleo sobre a sua cabeça. Isso é dor. Pessoas que são próximas a você. E você se lembra também de uma outra história no dia em que Davi finalmente trouxe a arca para Jerusalém. Ele estava tão animado. Estava pulando para cima e para baixo. Cantando, dançando e ficando maluco. E a esposa dele, a Mikal, viu ele lá na janela. E o desprezou. Desprezado pela sua própria esposa. As pessoas que são mais próximas de você. Esse tipo de dor é realmente desprezável. E ele teve que fugir para guardar a sua vida, porque Saul queria matá-lo. E você conhece todas as histórias. Rápido aqui, rápido ali, roubado como um cachorro. E mesmo quando Deus lhe deu a oportunidade de matar Saul, ele não o fez. Então, depois de muitos anos, finalmente, seus irmãos, não os irmãos de carne, mas os irmãos da tribo de Judá, reconheceram que ele era o escolhido para ser rei. Então, a tribo de Judá ungiu para ser o seu rei lá em Hebron. Isso foi depois de muitos anos de estar fugindo. E a partir daquele ponto, ele ainda precisou esperar outros sete anos e meio. Até que o restante das tribos de Israel finalmente vieram para ungí-lo. Ele foi ungido pela terceira vez, então, para ser o seu rei. Você pensaria que uma unção é suficiente, porque foi de Deus mesmo através de Samuel. Mas ele esperou anos e anos e anos. Até que todos os seus irmãos o reconheceram. Segunda unção, terceira unção. Então, esperando, esperando, esperando. Grandes dores. E os seus filhos se rebelaram contra ele. Novamente, as pessoas mais chegadas a ele. O próprio filho queria exterminá-lo. Muitas, muitas dores. E esses materiais vieram das dores. Irmãos e irmãs. Isso deve pintar um quadro muito brilhante. E deve nos dar uma nova dimensão. Quando nós passamos pelas nossas dores. Quando nós andamos nessa jornada. Fique certo de que haverá dores. Neste mundo, o Senhor Jesus disse, haverá tribulações. Não que talvez aconteça. Haverá. Mas, louvado seja o Senhor. Todas essas aflições, tribulações, aflições, aflições. Elas produzem algo inesperado. Não apenas elas nos ajudam a crescer, a amadurecer. Mas, elas produzem material para a edificação da igreja. Você pode imaginar isso? Sabe, eu não sei sobre o Brasil, mas lá nos Estados Unidos. Muitos irmãos e irmãs da igreja tradicional. Eles descobriram coisas que não se enquadram com a palavra de Deus. Você sabe do que eu estou falando, eu não preciso mencionar. Então, eles saíram do cristianismo tradicional. E existem muitos livros e muito material na internet sobre como fazer a igreja apropriadamente. Como ter a igreja de acordo com Atos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Encontrar de casa em casa, tendo todas as coisas em comum. Compartilhando todas as coisas. Nenhum sistema de clero e leigos. Praticando o sacerdócio universal de todos os crentes. E assim por diante. E eles são atraídos por essas coisas. E vão para essas coisas. Eu estive lá. Eu fiz isso eu próprio. E é uma armadilha. Se você começar a ticar todos esses itens dessa lista. Você ainda não chegou à igreja verdadeira. Acredite-me. Eu fiz isso. E eu paguei um preço muito grande. Por isso. Essa foi a minha grande dor. Eu vou dizer para você. A única coisa com a qual você pode medir a igreja. A única forma que você pode dizer que a igreja é real. Mostre-me as suas cicatrizes. Eu vou mostrar para você a igreja. Eu vou mostrar então a igreja. Me mostre as suas dores. Eu vou mostrar para você a igreja. Então, irmãs e irmãs. Vocês que estão passando por dores. Sejam encorajados. Vocês estão preparando material de construção para a igreja. Não é visto e é desconhecido aos olhos do mundo. Deus vê. Mas Deus vê. Deus vê. Deus vê. A igreja está sendo edificada. Jesus disse. Eu vou construir a minha igreja. E as portões da minha igreja. E as portões da minha igreja. E as portões da minha igreja. Jesus disse. Eu edificarei a minha igreja. E os portões do Hades não prevalecerão contra ela. Precisamos conhecer os princípios. Ele não está edificando de acordo com a nossa mente religiosa. Ele está edificando de uma forma oculta. De uma forma que é desconhecida para a nossa mente religiosa. Ele está edificando. Louvado seja o Senhor. Novamente, o meu tempo já se foi. Mas eu creio que foi adequado abordar estes pontos. E nós devemos ser encorajados. O Senhor está trabalhando. E que bênção que nós podemos ser uma parte da sua obra. Diferente do que todas as outras pessoas estão fazendo. Quietamente e de uma forma escondida. Não reconhecida. Desconhecida. Mas louvado seja o Senhor. Senhor, te agradecemos. Que os teus caminhos são mais elevados do que os nossos caminhos. Os teus pensamentos não são os nossos pensamentos. E te agradecemos que te agrada revelar Cristo em nós. E requer revelação ver o que o Senhor está fazendo na igreja. Te agradecemos pela tua obra. O Senhor está nos trazendo para junto de ti mesmo. Te agradecemos que a tua obra não para. A tua obra está sempre andando avante. E o Senhor quer que o nosso andar seja sempre de avançar. Que o Espírito Santo nos fale. Nos chamando para avançar. No nome do Senhor Jesus. Amém.